Chegando aqui você pensa que é o menino que está aqui dentro. De tanto sofrimento que ele tem, você vê aqui ele só o couro e o osso. Você vê aqui ele dá gastura e você olhar para esse pai de família. Com a doença grana nos ossos. Seu José pesava 75 quilos, hoje só está pesando apenas 29 quilos. Seu José passa momentos difíceis, já não dorme mais de noite. Com tanta dor, com tanto sofrimento na próstata, nos ossos. É de fazer dó você pegar aqui e olhar. Você vê ele aqui só o couro e o osso. Quem faz ele estar aqui é fome, é doença, é suprimento. Vem até aqui e vê o suprimento desse pai de família. Um pai de família igual o senhor que tanto trabalhou na vida. E hoje está entre a vida e a morte com a doença grande na próstata. Com a doença grande nos ossos. Cadê o prefeito da porta que não ajuda o cidadão de Deus? Cadê o prefeito da porta que não ajuda o cidadão de Deus? Na nação da morte? É verdade.